Oi gente, oi gente, tudo bem? Estamos aqui na produção, cortando as estampas para nós prensar e fazer a camiseta do Brasil e da Copa, como vocês possam ver. Olha que lindas. Aí ali está o meu marido. Aqui são todas já cortadas, que nós cortamos. Aqui embaixo também são todas cortadas. Tá? Aí depois a gente vai lá para a prensa. Deixa eu virar aqui, para poder pegar certinho. Aí pessoal. Olha lá gente. Aí depois a gente vai mostrar aí o tecido e vai mostrar lá prensando lá. Daqui a pouquinho a gente volta aí com vocês. Ó gente, agora a gente já começou a esticar o tecido para poder ir cortando. Ó, a gente estica aqui, ó. Espera o maior coisa ali. Agora a gente vai esticando aqui. Vai igualando as pontas, tudo certinho. A gente pega a medida do molde da camiseta, né amor? Sim. Que é a estampa que veio, a gente põe em cima e passa a tesoura. Sempre a gente deixa a mais, que na hora de prensar, de prensar, facilita bastante isso daí. Ó, tá vendo? Tá vendo como vocês possam ver? Aqui, ó. A gente sempre deixa mais aqui. E corta ali um dedo a mais, né amor? Sim. Ó. Tá vendo gente? A gente vai mostrando um passo a passo aqui para vocês. Até na hora de nós ir lá prensar. Aí vai para ali agora. Ó. Vai para ali. Aí agora a gente... Acho que era bom ir lá ligar a prensa já, né amor? Olha gente, aqui é um lugar, mudar de assunto, que é um lugarzinho aqui que nós se adaptou para nós pôr nossa estamparia, parte da sublimação, né? Aí ali tá o morro. Ó lá. Agora tá abrindo tecido ali, ó. Chegar de perto. Aí põe a impressão. Sublimação total, pessoal. É isso aí, gente, ó. Aqui, ó. Ó lá, ó. Abaixa. Agora aqui a gente baixa, tá prensando. Aí essa... Aí vai a 200 graus também, né amor? 200 graus. 35 segundos, pessoal. É, ó. Vocês vão ver. Aquelas lajas estão estampadas. Olha lá, mostra a estampada. Essas daqui já tá estampadas. Essas daí já estão estampadas. A gente tá começando aí a produção. Agora já tá dando aqui os 35 segundos. Tá dando tempo. Vocês vão ver aqui que maravilha, pessoal. Vamos lá. Tá acabando aqui. Aí. Aí o Loha chegou aqui com a ajuda. Isso aqui é na produção aqui, ó. Aí, deu tempo. Temperatura, agora puxa a bandeja. Olha lá. E aí, pessoal, ó. É isso daí, gente. Produção. Ó. Já já eu mostro mais vídeo pra vocês. Olha lá. Deixa eu mostrar. Olha lá. Tá? Na produção. Estampando as camisetas. Frente, manga e costas. Tá. Ali, gente. Onde tá aquele pano preto. Vai um vidro ali, né, amor? Sim. Pra ficar... Destacar. Ó. Aqui é. Nossa fábrica de camisetas. É. Aqui nós fizemos um cantinho aqui, ó. 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 Ó, gente. Como eu posso ver, ó. Ali tá estampando, né? Como eu já mostrei pra vocês. Aí, eu já tô recortando já também. Pra adiantar, finalizar. Ó. O Márcio põe ali. Aí, eu tô vindo aqui já. Eu tô recortando aqui dos ladinhos. As bolas. Depois as mangas. Tá? Pra mostrar pra vocês. Aqui também, a gente põe a nossa máquina de cortar chinela aqui dentro. Pôs ela aqui, ó. Acredito que lá pra sábado a gente vai tá produzindo aí vários chinelos com a bandeirinha do Brasil. É isso daí, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E depois que o vidro estiver ali, nós vai fazer um tour. Como é tour, Márcio? É um tour pra nossa fábrica. É. É isso daí. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Dá um tchauzinho aí, amor. Aí, gente. Tchau. Não se esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever. Pra toda vez que nós postar vídeo, você está vendo nós aí. Tchau.